Amigos, é uma alegria muito grande estarmos novamente aqui para o plantão de respostas e hoje como tema traremos algumas reflexões sobre as responsabilidades de um líder. Eliane, como identificar um líder? Então, o líder tem algumas características bem peculiares. É uma pessoa normalmente carismática que conhece com profundidade aquilo que ele estará exercendo junto aos companheiros. Terá que ser ponderado, sereno, mas tem que ter aquele algo interior, que na verdade é um magnetismo que a sua figura acaba sendo bastante expressiva a ponto de agregar aqueles que estão ao seu lado. Isso, lógico, nós trataremos, falaremos sobre um líder no sentido do bem. Por que existem pessoas que têm a aptidão de comandar outras pessoas da mesma forma que aqueles que vêm para serem comandados? Então, veja, se todos fossem líderes, como é que seriam? Se todos fossem comandados, né? Ou tem essa característica de seguir ou de ser subordinado a alguém ou algo, seria bastante complicado. Isso faz parte da personalidade humana. E também a gente pode entender pessoas que já tiveram muitas existências no comando ou naqueles que seguem esse comando. Entre as crianças, já é perceptível essa vocação? Os pais, em geral, desejam que seus filhos sejam líderes. Isso traz distorções na formação moral do indivíduo? É, é bastante delicada a situação, né? Porque a criança, por si só, ela já é um reizinho, né? Quando nasce, quando começa a perceber que ela acaba tendo as atenções voltadas para ela e quando não consegue, usa de várias artimanhas, o choro, gritaria, alguma coisa assim. Quando esses pais, e aí nós perguntamos a esses pais, né? E nós também somos pais, por que precisamos ter na figura do filho um líder, né? Que tipo de projeção nós estamos colocando no outro? Será porque nós gostaríamos de ser o líder e não conseguimos por alguma razão? Então, queremos que esse filho seja líder? Para ser líder, a pessoa tem que ter bastante maturidade espiritual. Porque desse comando, a tirania, a um déspota, a uma pessoa autoritária, é um passo muito curto. Então, vamos ver o que a gente quer para os nossos filhos, né? Por que a gente quer ensiná-lo, sim, a agir bem, a terem senso de justiça. O resto é a característica da personalidade dele que irá expressar aquilo que ele veio fazer nesse mundo. Por que é importante a presença de um líder no ambiente doméstico? O que acontece se falta liderança? Então, a palavra líder, nós pensaríamos naquela pessoa responsável por aquele lar, né? E nós vemos, apesar das diferenças hoje de atribuições, no passado nós vimos na figura paterna, aquele que comandava a família, que era respeitado e, infelizmente, muitas vezes temido. Na figura materna, aquela que aconchega, que nutre. Hoje, as coisas estão bastante diferentes e trocas de papel, né? Nós vemos hoje, com muita alegria, homens que sabem maternar, que sabem cuidar de uma criança que tem aquela sensibilidade. E mulheres também que atuam de uma forma com um pouco mais de liderança. Então, alguém tem que ser responsável por algo. O ideal seria que esse papel fosse distribuído entre o casal. Aquilo que compete mais à mulher ou que ela tem mais facilidade, ela se vê numa situação mais confortadora e aquilo que o homem deveria agir e deve agir. Por que muitos líderes têm apenas interesses pessoais na condução de seus dirigidos, enquanto outros o fazem com total despreendimento até o sacrifício? Então, poucos são as pessoas altruístas que trabalham e procuram divulgar algo maior, para um benefício maior de pessoas. O que nós vemos nos exemplos atuais é muito triste, né? Pessoas que acabam querendo comandar por interesses pessoais, de poder, de dinheiro, de uma série de situações ainda que o homem já está na hora de abrir mão, né? Que a gente possa usar essa liderança, mas sempre em benefício maior, porque certamente nós teremos mais sucesso, inclusive ao voltarmos para o mundo espiritual, de termos cumprido melhor aquilo que nós viemos fazer no planeta. Como surgem as lideranças numa casa espírita? Elas vêm indicadas pelo plano espiritual? Há consenso? Então, vejam só, quando nós lemos o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos tomar contato daqueles irmãos que se encontram no mundo espiritual, fazendo cursos, ouvindo palestras, para poderem vir na Terra através da reencarnação e exercerem através da mediunidade, do trabalho, do bem, aquilo que falharam nas outras encarnações. O plano espiritual respeita o nosso livre-arbítrio. Quantos de nós não veio com planejamentos muito diferentes daquilo que nós estamos fazendo hoje, muitas vezes desperdiçando a sagrada oportunidade da reencarnação. Então, aqueles que vão acabar despontando nos diversos lugares, podem ter algo na sua lembrança, na sua intuição, que vieram para aquilo, mas não são obrigados a nada. Ninguém é obrigado a nada. Quando um dirigente percebe o surgimento de um líder, como deve proceder? Com bastante alegria, em primeiro lugar, porque é um companheiro que chega até para aliviar e dividir uma carga tão grande como a condução de um centro espírita. Esse dirigente, lógico que ele terá a perspicácia de perceber aquele companheiro em que ele consegue se situar melhor, ele consegue expressar melhor a sua personalidade em benefício da doutrina espírita. Então, esse dirigente também terá que ter a humildade de se lembrar do seu próprio passado que ele também teve que começar a aprender e ter a oportunidade de trabalhar. Então, deverá ser dado essa oportunidade, sempre com bastante cuidado por parte desse dirigente, até para ver se essa pessoa está pronta para assumir esses papéis ou se não é, vamos dizer, um fogo de palha. A gente acabou tendo inúmeros casos ao nosso redor de pessoas que chegavam entusiasmadas, querendo fazer um monte de coisa e depois de uns meses, às vezes não vinham mais, desapareciam, porque é uma responsabilidade muito grande e nem todos estão querendo assumir essa responsabilidade. É comum no meio espírita, médiums e expositores se tornarem líderes de grande exposição pública. Que compromisso essas pessoas têm com a doutrina? Em primeiro lugar, ter o conhecimento, uma base forte em termos de estudo doutrinário. Em segundo lugar, ter a humildade, não querer a sua projeção pessoal. Por isso que o Chico, com muita humildade, ele falava muitas vezes a ideia, aquele pensamento, aquilo era dele, mas ele colocava como o Emmanuel está ao nosso lado, pedindo para que possamos refletir, para que não caísse sobre ele o holofote. Porque o holofote, ele é muito tentador. E as pessoas normalmente se perdem aí, quando começam a se achar mais do que são. Quando querem estar numa posição maior, até do que o próprio Kardec que codificou em Jesus. Por isso que Jesus avisou com muita sabedoria, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Que cuidados devem observar quando se trata da exposição da própria doutrina? Então, além disso que nós acabamos de comentar, nós devemos sempre, ao falar da doutrina, ao explicar, falar em nome dela e não em nosso nome. Nós achamos interessante quando alguém, um orador, alguém fica usando o pronome eu, 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 eu penso, eu sempre digo, eu acho. Não, nós estamos falando ali em nome de um corpo doutrinário, de um estudo, de uma religião. Então, se colocar, sim, a serviço dessa doutrina, mas não no lugar dela. Um líder religioso está habilitado para ser um líder político? E o contrário? No atual momento que passa a humanidade, nessas últimas décadas ou nos últimos dois séculos, a gente vê que o próprio doutor Bezerra entrou para a política e saiu, porque a política que nós ainda conhecemos nesse mundo é uma política muito vinculada aos interesses personalísticos, ao poder, à barganha, a tudo. Então, não achamos que seja direito, né, e que se daria bem um religioso estar no lugar desse. Aliás, a gente vem assistindo, infelizmente, muito fracassos, porque quando nós nos apresentamos como determinado religioso, primeiro, além do conhecimento, nós deveremos agir dessa forma, para que não sejamos desmascarados com o tempo. É um grande desafio ser líder de si mesmo? É o maior desafio, né? Porque é muito fácil nós olharmos o outro e apontarmos o dedo, criticarmos, que é coisa que o ser humano faz com maestria, mas se dominar, né, cuidar daquilo que está no seu interior, se conhecer, nem todo mundo quer, né? Porque isso, além de dar trabalho, a gente vai lutar conosco mesmo. Se a gente gosta de aparecer, então nós vamos procurar diminuir essa chama da vaidade. Se nós somos orgulhosos, precisaremos também rebaixar esse lado muito pessoal. Então, é uma luta constante. É um bom combate, né? O que dizer das instituições que se organizaram e se aperfeiçoaram para assumir a liderança em vários campos da sociedade e se omitem? Então, é uma situação muito triste e muito delicada, porque muitas pessoas, isso a gente traz um aspecto, por exemplo, mais particular. Fala, mas eu não faço mal a ninguém, né? Aí a gente perguntaria, que bem faz? Porque se não fizer bem, também não adianta nada. Então, ser omisso é a mesma coisa. Nós vimos a omissão de um Pôncio Pilatos. O que que aconteceu? Porque ele detinha o poder até de ter mudado a história. E não fez, porque não queria se comprometer. Não queria que a sua figura passasse de uma forma que não era adequada para o Império Romano, né? Ser uma pessoa mais justa, ser mais generoso. Então, a omissão, infelizmente, é um grave erro no ser humano. E aí, também nós lembramos do apóstolo Paulo, que o seu dizer seja sim, sim e não, não. Mas omissos jamais. Qual a responsabilidade daqueles líderes que levam seus seguidores a caminhos equivocados? Enorme, 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 porque eles serão julgados por cada vida que eles ajudaram a pessoa a se desviar, né? Nós tivemos algumas décadas atrás, há 30, 40 anos, um religioso ou um criador de uma nova seita que levou centenas de pessoas a um suicídio. Então, isso é um compromisso muito maior. Então, cuidado, porque aqueles que comandam têm a responsabilidade pela conduta daqueles que o seguem. Amigos, nós estamos terminando esse tema. É um tema bem amplo, mas que seja o começo de uma introspecção maior e também pra gente poder avaliar aquilo que está ao nosso redor. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto